Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal e hoje nós vamos falar de um livro de temática espírita. Morri, e agora? Pelo espírito Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marisec de Carvalho. Eu não costumo trazer muitos livros aqui de temática religiosa, mas eu gostei tanto desse livro e eu vou abrir sim. Se eu achar uns livros mais legais, temática espírita, temática evangélica, católica, eu vou trazer para vocês também, tá bom? E eu tenho um carinho a mais por esse tipo de livro da temática espírita, por ser espírita, ser cardecista. Então eu curto bastante, eu gosto muito. Então nesse livro Antônio Carlos traz várias histórias diferentes, depois desse acontecimento que todo mundo vai passar. E aí, morri, e agora? Ele traz personalidades diferentes, bem distintas, nesse seu momento de desencarne, de falecimento. Muitos acabando em sofrimento e nesse pós-morte, vendo muita dificuldade de seguir o seu caminho. E outros não, tentando compreender de uma maneira mais leve, sendo prontamente resgatados e orientados dessa sua nova situação. Mas o que eu acho interessante é que ele traz, no final de cada história, uma explicação, uma orientação, de acordo aí com as diretrizes e orientações que nós estudamos dentro da doutrina espírita, sobre cada caso, a luz do Espiritismo, como foi a visão da vida e da morte, do desencarne desta pessoa que deixou o seu testemunho. Não importa os nomes, não importa o local, onde viveu essa pessoa, mas sim esse contexto que nós podemos aprender com esse testemunho. Tem histórias bem suaves, histórias mais difíceis, histórias mais emocionantes. Tem uma do Zé Pedro, eu marquei aqui, do Zé Pedro. Ele narra a sua história, ele é um trabalhador de fazenda, com certeza um boia fria, um cortador de cana, e a dificuldade de se viver num lugar desse, sem auxílio médico. Eles foram iludidos, achando que iam receber uma coisa e não tiveram, mal, tinham um colchão, dormiam sobre a palha, e ele estava ficando muito, muito doente, os companheiros trabalhando por ele, para que ele consiga descansar, conseguisse descansar, e prometeram então, naquele dia, levá-lo ao médico, para ver sua situação, mas os capangas da fazenda ficaram com medo de deixá-lo no hospital, e forem interrogados por que o homem está chegando naquela situação. Mataram ele no meio do mato, e enterraram próximo a uma árvore, desovaram o corpo dele lá, e ele, no caso, depois da morte, viu o seu corpo sendo enterrado, se sentiu muito cansado, deitou sobre essa árvore, e dali, conseguiu seu resgate. Uma história linda, um texto lindo, uma explicação do Antônio Carlos, muito importante, sobre a essência do Espírito, sobre a visão, sobre como você vê e se comporta durante a sua vida na Terra, reencarnado, para que você consiga evoluir e seguir nesse momento de desencarne. Então, para você que está muito acostumado a ler livros do Chico Xavier, livros do Divaldo Franco, outros livros da Irene Pacheco, Vera Lúcia Mariseque de Carvalho, inclusive a Vera Lúcia tem textos muito conhecidos, como Violetas na Janela, A Moção do Escritor. Mesmo que você não tenha essa vivência da doutrina espírita, tenha uma outra convicção, a gente acaba entendendo um contexto e aprendendo uma lição importante para o coração da gente. Então, esse livro E Agora me fez sorrir, me fez ter lágrimas e me fez repensar sobre muitas coisas. Tem vários textos, tem o político, tem a atriz, tem o trabalhador rural, tem, enfim, muita coisa com que você pode se identificar. É uma dica de leitura que eu deixo para vocês, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!